Música Você já fez Chantala no seu filho? Essa massagem indiana cria uma ligação especial entre você e o bebê. Relaxa, proporciona menos cólica e um sono mais tranquilo. Ela pode ser feita a partir do primeiro mês de vida. Aprenda como fazer a seguir. Num ambiente tranquilo e aquecido, estenda um tapete, uma manta ou um edredom. Nunca faça Chantala em contato direto com o piso. Tire anéis ou acessórios que possam machucar o bebê. Deixe por perto o óleo, de origem vegetal, como óleo de semente de uva de coco ou de calêndula. Também deixe por perto duas fraldas de pano, pois com a massagem o bebê relaxa e pode fazer xixi. Sente-se com as costas e pernas eretas. Se necessário, apoie as costas na parede e use as almofadas para ficar mais confortável. Coloque uma fralda de pano sobre suas pernas. Deite o bebê sem roupa de frente para você. Não faça a massagem após alimentá-lo. Passe o óleo nas mãos, esfregue-as para aquecê-las e prepare-se para começar. Com as mãos espalmadas no centro do peito, deslize-as em direção às axilas. Nas primeiras vezes que for massageá-lo, não faça muita pressão. Faça o mesmo movimento, dessa vez em direção aos ombros. Agora, deslize a mão desde a altura do quadril até o ombro, percorrendo o peito da criança. Repita cada movimento no mínimo três vezes e vá aumentando gradativamente até no máximo dez. Vire o bebê de lado e com uma das mãos segure o punho. Com a outra mão, envolva o braço como um bracelete e deslize do ombro ao punho, alternando as mãos. Depois, faça movimentos de rosca com as duas mãos, trabalhando cada uma no sentido oposto da outra, iniciando no ombro e terminando no punho. Massageie a mãozinha do bebê com os seus polegares, deslizando-os pela mão toda em direção aos dedos. Depois, deslize a palma da sua mão sobre a de seu filho. Faça uma leve pressão na ponta de cada dedinho. Vire o bebê e repita os mesmos movimentos no outro braço e na outra mão. Com o bebê novamente de barriga para cima, deslize as mãos por toda a barriga, uma após a outra, de cima para baixo, parecendo esvaziá-la. Aqui, você pode fazer um pouco mais de pressão para ajudar o bebê a eliminar os gases e evitar as cólicas. Com a mão esquerda, segure os pés do bebê, mantendo as pernas para cima, e com o antebraço direito, pressione de cima para baixo a barriga do bebê. Em seguida, faça o mesmo movimento, agora com a mão. Chegou a vez das pernas. Os movimentos são os mesmos que você fez nos braços. Primeiro, como um bracelete, segure a coxa e deslize em direção ao tornozelo, alternando as mãos. Faça o movimento de rosca com as duas mãos em sentidos opostos, começando na coxa e terminando no pé. Com os polegares, massageie o pé do bebê, do calcanhar, em direção aos dedos. Depois, com a palma da mão. Faça uma leve pressão na ponta de cada dedo. Repita os movimentos na outra perna. Primeiro, os movimentos de bracelete e de torção, e depois no pezinho. Agora, posicione o bebê de barriga para baixo, com a cabeça voltada para o seu lado esquerdo. Deslize as suas mãos em movimento de vai e vem, desde a altura do ombro do bebê até o bumbum. Suba e desça fazendo o mesmo movimento. Com a mão direita, espalme as nádegas, enquanto a outra mão percorre as costas, da nuca até o bumbum. Segure os pés do bebê com a mão direita. A mão esquerda percorre desde os ombros até chegar aos calcanhares. Retorne para a posição inicial. É hora de massagear o rosto. Tire o excesso de óleo das mãos e faça movimentos em forma de meia lua. Primeiro ao redor dos olhos, depois até a bochecha e, por fim, até o queixo. Com os polegares, desça até a base do nariz. Suba novamente até o centro da testa e desça suavemente até o canto da boca. Passe delicadamente os polegares sobre os olhos do bebê, desde a testa até o queixo. Chegou a vez dos exercícios. Segure as mãos do bebê, abra os seus braços e cruze-os de forma alternada sobre o peito. Segure um dos pés do bebê e a mão do lado oposto. Cruze os dois com o pé em direção ao ombro oposto e a mão em direção à nádega. Repita o movimento alternando os lados. Cruze as pernas do bebê em posição de lótus e leve-as em direção à barriga. Repita alternando as pernas. Depois, é hora de completar o relaxamento e retirar o excesso de óleo do corpo. O banho de imersão em água morna tem mais água que o banho comum, de forma que apenas a cabeça fique para fora d'água. Pode ser feito também no ofurô de bebês. Se estiver na banheira, faça um movimento leve de vai e vem, como se o bebê estivesse flutuando. Se o banho for no furô, o contato com as laterais do balde aumentará a segurança e as lembranças da vida uterina. Continue assistindo os vídeos aqui, no site da Crescer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.